Fala aí meu povo, chegando aqui pra mais uma live, a gente ia fazer lá no YouTube, tá? Mas deu xabu lá, na plataforma, então pra não deixar vocês na mão aí, vamos fazer aqui no Instagram mesmo, vamos responder aí algumas dúvidas do pessoal aí, o pessoal deixou na caixinha, deixei de ontem aí até hoje, foi meio rápido, não divulguei muito essa live, vou tirar as dúvidas aqui do pessoal, que deixou as dúvidas lá na caixinha de perguntas ontem, beleza? Então vamos dar aí mais um tempinho pro pessoal ir chegando, né? Vamos dar um tempo pro pessoal ir chegando aí, falar um pouco aí da... Muita gente que tá na página ainda não me conhece, né, cara? Então fala um pouquinho aí da minha trajetória pra vocês, da minha história aí. Eu ingressei na corporação em 2014, tá? Após aí quatro anos tentando ingressar na academia, foram três anos difíceis aí, muito estudo, buscando muito. Primeiro ano quase que eu entrei, fiquei ali na beira ali, eram cinquanta vagas. Fiquei ali em sextagésimo e tudo mais, aguardando ainda que alguém pudesse ter sido eliminado na adaptação, mas não consegui ingressar. No segundo ano eu sequer me classifiquei pra ir pras outras fases e no terceiro ano, tentando, foi quando eu consegui êxito na prova, consegui passar, bem classificado e tudo mais. Mas no exame de saúde deu um problema, acabei sendo reprovado, acabei sendo reprovado no exame de vista, né, julgaram que eu tinha glaucoma por algumas características do meu globo ocular e acabei sendo reprovado. Fui pro recurso interno, como muitos aí foram pro recurso, né, agora no temporário também, e não consegui lograr êxito, tive que recorrer na justiça. Mas consegui, um ano depois, um ano depois eu consegui, tô na corporação desde 2014, entrei na academia em 2014 e me formei em 2016, final de 2016, e hoje permaneço aí na corporação e tô com esse projeto aqui pra ajudar vocês, tirar algumas dúvidas, falar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu ouço falar lá dentro, pra poder orientar vocês, eu sei que a informação é difícil de chegar. Então hoje a gente vai fazer essa live aqui, era pra ficar gravada lá no YouTube, pra depois vocês terem acesso e tudo mais. Vou ver se eu consigo deixar aqui e posteriormente a gente marca lá uma live lá no YouTube, de forma mais interativa, vocês mandando as dúvidas, eu respondendo e tudo mais. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, deixa eu... Deixa eu responder aqui as perguntas do pessoal, que mandaram aí as perguntas na caixinha aí ontem, tá? Vamos começar aqui pela LTC Lima, né? Ele manda o seguinte, sei que já perguntei, mas se puder detalhar um pouco mais de como se tornar piloto, piloto de helicóptero na corporação. Então, cara, essa semana teve um curso aí, né? Nessa semana teve a primeira turma de curso pra comando de operações aéreas aqui na corporação, tá? Só que esse curso não é pra formar piloto de helicóptero, né? Posteriormente eu descobri isso. É só um curso pra quem... pra meio que homologar, né? O curso que o militar fez fora da corporação e homologar pra dentro da corporação. É meio que dá a permissão pra que ele comande as operações aéreas. Então, no momento, tá? No momento, os militares que desejam ser piloto de helicóptero, ele primeiro tem que ser oficial, tá? Só oficial ele pode ser piloto de helicóptero, praça ainda não tem essa permissão. Só oficial pode ser piloto de helicóptero. Ele tem que fazer um curso por fora, né? Curso no Paisano, em outra força, que seja, pra poder... Não sei como é que funciona a autorização, se é uma carteirinha, se é uma carteira e tudo mais, não sei como é que funciona isso. Mas tem que fazer o curso fora da corporação, a gente não tá fornecendo esse curso. E depois, fazer esse curso pra ser piloto de helicóptero dentro da corporação, né? Ter essa autorização pra comandar as operações aéreas aqui na corporação. Tá? Que esse curso começou agora. Começou essa semana, tá tendo aí a primeira turma. Então, vão formar novos pilotos do CVMS. Tá? Lembrando que eles não estão sendo formados pilotos pelo CVMS. Estão só recebendo a autorização pra comandar as operações. Tá certo? Tirando aí a dúvida aí, oficial consegue ser bastante operacional se quiser? Consegue. Consegue ser bem operacional sim. Só que, não tem como fugir da parte administrativa. Oficial é um cargo, por essência, administrativa, tá? Então, pra onde você for, você vai ter que exercer a função administrativa. Você não vai conseguir ser só operacional. Você vai ter que exercer essa função administrativa aí. O cargo oficial, digamos que a prioridade é ser administrativo. Você pode sim desenvolver mais o seu lado operacional. Você vai dar instruções, vai formar turmas em cursos e tudo mais. Mas, oficial, é um cargo, por essência, administrativo. Beleza? Vamos aqui agora a dúvida do Henrique Souza. Cadete de férias, janeiro, recebe ajuda financeira? Então, Henrique, cadete continua recebendo sim as suas férias, tá? Continua recebendo as suas férias. Cadete, na verdade, é como se você já tivesse empregado, digamos assim, né? Você vai receber normalmente, né? No Corpo de Bombeiros, não dá nem pra dizer que você recebe uma ajuda de custo. Você recebe realmente salário, contra-cheque, tudo mais, tudo certinho, as gratificações lá. Então, o cadete, ele recebe os 12 meses do ano, como é previsto. Recebe o 13º, junto com os demais militares da corporação. E recebe ainda o percentual de férias. O terço de férias, que a gente chama. Então, não necessariamente vai cair em janeiro, tá? Você, como cadete, vai ser obrigado a tirar suas férias em janeiro por causa do ano letivo ali. Mas não necessariamente esse dinheiro vai cair no mês de janeiro. Pode cair durante o ano aí. Então, você vai ficar... Vai receber o dinheiro, mas não necessariamente vai receber o benefício das férias, a folga. Vai receber essa folga só em janeiro. Tá certo? Mas o que é aqui? Se tiver alguma dúvida aí sobre cadete, sobre salário, vocês podem mandar. Tá tudo certo. Dá pra responder aqui. Chucup, vem aqui. Chucup, tem um cachorro maluco aqui em casa e tá latindo pra caramba. Vamos lá, pergunta da Ana. Perguntando aqui, qual a próxima banca do Cibemerge, na minha opinião? Então, Ana, eu já falei aqui antes, já tinha divulgado aqui pra vocês no Instagram. Já falei, já tinha botado aqui no Instagram, já fiz vídeo lá no YouTube. Depois, se vocês quiserem, vocês vão lá e vão ver. A próxima banca, não do Cibemerge, mas pro CFO, a Cibemerge, vai ser a FGV, tá? Vai ser a FGV. Já tá definido isso. A FGV ganhou a licitação, tá? Só que ainda não foi divulgado. Não foi amplamente divulgado. Quem é de dentro da corporação já sabe dessa informação já, muitos já sabem. Depois que eu divulguei aqui, muitos vieram confirmar. Só não foi divulgado ainda em diário oficial e nos outros meios oficiais que tem que publicar. Mas a FGV será a próxima banca do CFO, Cibemerge. Eu não sei se isso vai melhorar ou vai piorar o concurso, se vai tornar mais difícil. Eu não tenho o costume de analisar as provas da FGV. Nunca fiz prova pra FGV. Mas o pessoal tem falado bastante aí, batendo bastante na tecla, do português. Falando que o português deles é muito difícil. Eu não tenho como negar isso, porque eu nunca fiz a prova da FGV. Mas algo que eu posso falar pra vocês, que deve continuar bem forte aí, que deve vir com um peso a mais ou com um certo destaque, deve ser física e matemática. Por quê? Porque a formação dentro da academia tá sendo voltada pra engenharia, né? O grande sonho dos oficiais que bolaram esse novo currículo da academia é que o oficial saia da academia com título de engenheiro. Então, assim, quanto mais se aproximar disso pra eles, melhor. Então deve estar tendo um destaque aí em física e matemática durante aí esse processo eletivo daí por diante no CFO. Continua tendo, né? Sempre teve, então deve continuar tendo. Lembrando que quando você se forma no CFO, você garante, assim, é reconhecido pelo MEC um ensino superior, só que você não recebe um título. Você não recebe um título de engenheiro ou algo do tipo. Você é oficial do Corpo de Bombeiros, você tem, assim, um ensino superior, um diploma de ensino superior, só que você não tem um título acadêmico, assim, como engenheiro, como médico, como qualquer outra coisa aí, advogado ou algo do tipo, tá? Você acaba não podendo exercer esse tipo de profissões. Deixa eu ler aqui algumas perguntas relacionadas a isso. Salário de cadete aumentou também. Salário de cadete aumentou. De todos os militares da corporação aumentou, porque entrou uma gratificação nova. Então isso foi um benefício para todos os militares da corporação, da ativa da corporação. Os militares da reserva não receberam esse aumento, tá tendo até algumas manifestações aí em relação a isso. Só vai responder sobre o CFO? Não, tem algumas perguntas aqui que falam sobre praças. Inclusive vou orientar vocês aí, porque tem muita gente falando desse concurso aí para soldado. É a próxima pergunta até. Vou responder aqui mais minuciosamente, ô Vini. Próximo concurso CFO-BM. Então, próximo concurso para o CFO do Corpo de Bombeiros. Vou falar aqui um detalhe que eu não falei antes com vocês, seria o próximo vídeo que eu ia colocar. Mas vocês têm que prestar atenção no seguinte, tá? Primeiro, a banca já foi definida. Está em fase de finalização de contrato. Mas não foi publicado ainda em diário oficial, que vai ser de fato a banca, a FGV, tá? Essa é a formação extraoficial que a gente tem. Além disso, depois de publicar a banca, tem que botar lá o edital do concurso, que vai mudar, né? Não sei se vai manter o tipo de prova, se vai ser que nem o último, que foi um vestibular isolado, uma prova única, ou se vai ser prova discursiva, e antes a prova múltipla escolha. Não sabemos como é que vai ser esse tipo de prova, essa estratégia deles. Mas tem que ser publicado em diário oficial a banca, depois tem que ser publicado o edital, eles têm que deixar aí pelo menos um mês o edital aí, para poder fazer as inscrições, para aí sim ter a prova escrita, se for primeira, se for uma fase ou duas, tem que ter a prova escrita, tem que ter a prova intelectual, depois disso tem que ter a prova, o TAF, né? O TAF, que é o teste de aberturação física, tem que ter o exame de saúde, tem que ter o exame social, tem que ter aquela reunião lá, para ver as pessoas que colocaram a cota para negros e índios, se são realmente considerados negros e índios, depois ainda tem que rolar adaptação, para depois sim vocês serem nomeados. E qual o problema disso acontecer durante esse ano? Esse ano é o ano de eleição, tá? Esse ano é o ano de eleição. Então, até três meses antes das eleições, em ano de eleição, não pode ser nomeado nenhum cargo público, tá? Então, assim, se eu não me engano, as eleições vão ocorrer no dia 2 de outubro. Então, até o dia 2 de julho, depois do dia 2 de julho, até o final desse ano, não pode ser mais nomeado nenhum cargo público. Então, vocês teriam aí, de hoje, que são 13 de fevereiro, até 2 de julho, para ter todo esse processo. Então, eu acredito que possa até ter a própria CFOA esse ano, sim, né? Talvez nessa correria, mas vocês não devem ingressar esse ano, tá? Quem vai tentar aí não devem ingressar esse ano, devem ingressar só ano que vem, por conta desse período curto aí. A não ser que seja muita correria, muita correria mesmo. Acredito que vocês não sejam nomeados esse ano ainda. Só ano que vem, por conta do ano de eleição, que causa esse impedimento. Esse impedimento é uma lei, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, então eu trago para vocês, mais especificamente, o número da lei, para vocês pesquisarem aí. Mas pode jogar no YouTube. Joga no YouTube, não. Joga no Google aí, que vocês vão ver que realmente existe essa lei sobre nomeação de carros públicos. A academia já está preparada para receber o CFACB Média? Você deve estar falando da nova academia de Petrópolis, é isso? Se for nova academia de Petrópolis, não. Ainda está em obra. Quando entrar na academia, já recebe salário no primeiro mês? Não. Não, tá? Isso daí é até uma dúvida importante. Quando você entrar na academia, você não vai receber o salário logo de cara, tá? Porque ainda tem um processo interno. Você ainda tem que ser nomeado para você poder receber o salário. Tem que ser gerada a sua folha de pagamento. Você tem que abrir a sua conta lá no Bradesco, né? Que é a conta de funcionários públicos daquele Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então demora ainda. Então você vai receber, se você entrar em março, que é o que normalmente acontece, você vai receber o primeiro salário lá para agosto e setembro. Então você recebe o acumulado ali desde março até setembro, até setembro, que a gente chama de soldão, né? Vai somando aí os salários desses meses que você não recebeu, você recebe tudo em agosto e aí daí por diante você recebe normalmente. As questões da banca da FGV é mais inteligente. É, confesso que não sei. Sei que é um vestibular que não costuma ser fácil, assim, dos vestibulares particulares, assim, sempre ouvi falar que era difícil, mas não sei como é que é. Agora serão quatro anos de formação? Por enquanto ainda não, tá? Por enquanto ainda não foi definido não, mas é o interesse da corporação já tem um tempo já. Inclusive esse que vos fala fez um TCC falando sobre isso. Lá, mas já é o interesse bem antigo da corporação em aumentar, mas acho que não é, não vai ser por agora não. Se for com o pensamento que tinha anteriormente, tem que adequar algumas coisas ainda. Ah, você tá perguntando aqui se a de Guadalupe tá preparada pra receber? Tá preparada, sempre tem preparada. Passaram já, pô, centenas de oficiais lá já, então tá preparada. Só que tem um detalhe, né? Esse ano, ainda tem três turmas lá dentro, e esse ano o pessoal da academia vai receber os oficiais temporários. Eles vão ficar responsáveis pelo recrutamento deles. Então, assim, vai ser um ano árduo aí se realmente for receber os cadetes esse ano pros instrutores, pra academia de forma geral. Então, assim, isso daí é uma teoria minha, tá? Não acredito, não sei se vai ser, se vai, se vai ser árduo ou não. Acho que vai ser, porque lidar com a turma de cadetes e mais oficiais temporários, que são os 400, vai ser uma missão difícil. Então é mais um motivo pra ser ano que vem, tá? Que aí voltou ao normal. Deixa eu ler aqui a pergunta, então, do Hudson. Concurso Soldado Bombeiro vai sair esse ano? Então, pessoal, isso aqui é até um alerta, um alerta que eu quero deixar pra vocês, tá? Porque, assim, dentro da corporação não se ouve falar sobre o concurso pra soldado esse ano, tá? não ouço falar já perguntei a companheiros companheiros mais antigos até porque eu tenho ouvido muito o pessoal falar na internet cursinhos divulgando então o que eu quero falar pra vocês é o seguinte é... por enquanto o que eu tenho aqui pra trazer vocês é mera especulação então quando vocês acompanharem eu sei que tem canais aí famosos até falando de bombeiro no YouTube então dá uma olhada lá nos comentários desses caras que vocês vão ver que não são tão confiáveis assim, tá? não quero ser anteante que falha mal de ninguém aqui mas tomei bastante cuidado com esse pessoal porque, assim eles normalmente têm algo a oferecer pra vocês alguma coisa que eles querem que vocês comprem então eles vão fazer de tudo pra vocês comprar tá certo? como vocês não têm a plena certeza se vai ter ou não eles vão fazer eles vão falar o que vocês querem ouvir tá certo? pra poder vender o curso pra vocês e garantir o dinheiro deles então, assim o que eu trago pra vocês é o seguinte não se ouve falar de prova de soldado de carreira na corporação não ouvi ninguém falar isso perguntei a companhia mais antiga ninguém sabe falar isso ninguém sabe sobre isso e não faz sentido nem ter prova pra soldado esse ano primeiro por esse tempo tá? que eu te falei que a gente tem até 2 de julho pra poder nomear os caras esse ano talvez ano que vem pode ser mas esse ano não é interessante porque estão entrando aí 2.500 soldados esse ano que são os temporários é uma nova forma de você atrair militares pra corporação então pô esses temporários são por acaso? claro que não os temporários serão militares mais baratos pro governo lembrando que esses temporários eles não vão receber aposentadoria então pro governo é muito mais barato ter o cara lá por 8 anos depois entra mais e por aí vai é melhor do que pagar aposentadoria pra um militar durante toda a sua vida aí tá certo? então assim sei que tá tendo muito lugar divulgando isso muito lugar aparece pra mim direto aqui soldado de carreira mas eu acredito piamente que não vai ter concurso pra soldado de carreira esse ano é ruim ouvir falar isso eu sei tô sendo aqui o carrasco tô falando aqui o que você não quer ouvir mas é a realidade dentro da corporação não se fala sobre sobre concurso soldado de carreira tá certo? então tome cuidado aí leiam bastantes comentários lá antes que vocês seguirem o que tá sendo dito aí nesses vídeos tá? nas propagandas procurem ver bastante aí a quantidade de aprovados que o curso normalmente consegue tá? mas essa é a informação que eu trago pra vocês estudar de carreira não creio que vai rolar tão cedo tá? é eu fui eu fui bem bem é digamos assim guiado né? guiado a falar sobre os quatro anos de carreira então assim vai ter uma formação melhor pra você colocar nos quatro anos você vai ter que melhorar muita coisa muita coisa a intenção desses quatro anos é ter um tempo ocioso ali pro cadete também dentro da academia que no momento agora é bem acelerado pra você poder pensar pra você gerar pesquisa pra academia é gerar tecnologia pra corporação né? isso daí é algo que é comum em qualquer faculdade você vai na FESJ tem lá os formandos trabalhando em pesquisa né? teve o pessoal aí que gerou a vacina né? trabalhou na vacina e tudo mais e na corporação hoje em dia a gente não consegue gerar certos tipos de tecnologia né? pra nos ajudar na ponta a gente tem gerado conhecimento sim e alguns cursos novos foram inventados que melhoraram muito o nosso trabalho o padrão do nosso trabalho mas gerar tecnologia a gente não gera e ao meu ver a academia deveria gerar isso né? pessoas que conseguiriam gerar tecnologia fora confortos do TAF Petrópolis seria um lugar que melhor atenderia sim por ser um clima mais amêndo em Guadalupe não sei se todos conhecem Guadalupe mas é é um clima horrível lá é quente demais então assim acaba trazendo prejuízo já teve gente com problemas de saúde por ser tão quente lá esqueço o nome se dá né? quando tem tem problema no jeans e tudo mais devido ao esforço naquele sol acaba desidratando já teve problemas com isso então assim aumentar pra 4 anos é aumentar também a qualidade qualidade de vida do cadente dentro da academia e melhorar também a qualidade de serviço gerando aí pesquisa gerando tecnologia e tudo mais tá certo? fala Charles um abraço aí meu camarada tamo junto aí faz tempo que a gente não se fala hein ô Coronel André Bueno pô muito obrigado pela sua presença aqui pela sua companhia aqui na nossa live muito obrigado não seria mais fácil liberar um concurso ano que vem com o dobro de vagas é isso daí a estratégia muito interna não tem muito como falar isso até porque as últimas vagas foram 25 o padrão sempre foi 50 então não sei como é que tá essa situação número de vagas aí tá meio complicado não tá dando pra seguir um padrão você aconselha a fazer o CFO de cara ou fazer pro soldado cara são provas totalmente diferentes tá você tem que definir o seu foco ô Dani porque são provas diferentes são provas de níveis diferentes tá e agora e agora pela FGV é uma banca dos particulares bem famosa então pra você ver o nível de prova é diferente então assim não adianta você estudar pra soldado achando que vai conseguir passar pro CFO tá é um nível de prova diferente você estudando pro CFO talvez você consiga fazer a prova de soldado sim porque acho que é português matemática e tal então você vai ver isso quando você for estudar pro CFO e vai conseguir fazer a prova de soldado mas você estudar só pra prova de soldado e querer fazer o CFO pô vai ficar complicado você vai vai se abafar aí na na prova tá certo então assim se você quiser fazer pra soldado estuda pro CFO aí talvez você passe pra soldado mas você vai garantir o seu emprego ali vai ter uma renda e tudo mais vai te apoiar mas aconselho a você a grande missão nessa situação é você continuar estudando pra conseguir passar pro CFO mesmo internamente tem muita gente que consegue o 01 da minha turma por exemplo ele era praça passou pro CFO e se formou 01 então assim muita gente consegue então só que poucos permanecem nesse caminho aí querendo crescer né tem o que acontece na realidade é que muitas pessoas acabam se confortando conformando ali com o salário com o status que conseguiu já deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui os soldados temporários entram esse ano ainda provavelmente eles acabaram de finalizar o exame de saúde tá então já vão pra parte documental já tá sendo toda pesquisa eles devem estar entrando aí em torno de um ou dois meses lá pra março abril eles devem estar ingressando na corporação pra você ver esses temporários aí tudo bem que é uma quantidade bem grande de soldados são 3 mil soldado e com oficial mas o concurso começou em agosto ano passado e tá finalizando agora fevereiro ou março entendeu tu vê como é que é demorado todo esse processo fala mal não mora em Guadapur meu amigo me desculpa cara mas aí é quente demais cara é quente demais aí só perde pra bambu já sofri muito aí como funcionam as férias de bombeiro tá é então é diferente de CLT né do do empregado aí né do funcionário com carteira assinada a gente continua a gente recebe os 12 salários por mês tá você tem a opção de escolher quanto você vai receber o seu terço de férias né é uma parte do salário de bonificação de férias então assim você recebe os 12 salários por mês é você escolhe que vai receber as suas férias em fevereiro tá mas não necessariamente você vai gozar das suas férias em fevereiro você pode gozar das suas férias em setembro entendeu então você tem essa essa mobilidade aí na corporação tá é permitido fazer isso então no todo assim você recebe os 12 salários no mês você recebe o terço de férias e ainda recebe o décimo terceiro esses são todos os proventos que você vai receber durante o ano tá certo me fiz entender sabe alguma informação dos excedentes temporários não sei cara não sei como é que vai funcionar isso por exemplo se se um dos temporários for eliminado no meio do do recrutamento não sei como é que vai ser esse acionamento é algo novo é muita gente não sei como é que vai ser feito tá não sei dizer como é que vai ser feita essa situação deixa eu voltar aqui pra caixinha de perguntas já respondi essas prováveis datas do edital da prova então cara do edital da prova vou me limitar aqui ao CFO tá não sei não sei não sei dizer não tenho estimativa por edital vou ficar te devendo essa porque essa situação de ser ano de eleição limita muito a gente então se for lançado o edital agora não sei se é interessante não sei se vai desenrolar o concurso durante o ano e vocês só ingressarem ano que vem vai ficar meio difícil vou ficar na dívida com vocês aí teve o Gabriel Paixão existe limite de quantidade de cursos na corporação não é o quanto você quiser cursar é tranquilo você tem você tem total liberdade pra fazer quantos cursos você quiser o difícil é o que o difícil é você conseguir conciliar isso seja com a sua vida pessoal com a vida profissional você precisa de uma liberação do seu comandante pra isso só que nem sempre o comandante pode te liberar porque se ele te libera pro curso é menos um homem que ele vai ter ali compondo a fileira ou compondo o expediente que seja então nem sempre você consegue essa liberação pra cursar mas em tese você não é proibido de fazer mais cursos do que você quer você tem a liberdade de fazer quantos cursos você quer tanto que há pouco tempo atrás tinha gente aí com os dois peitos fechados de brevê e faltava faltava peito pra colocar brevê entendeu então você tem total essa liberdade aí só que tem que ajustar com o comando com a sua vida pessoal com a sua vida profissional também e tudo mais então você tem essas essas esses percalços aí mas você não é proibido de fazer não tá vamos lá vamos pra próxima pergunta aí então não existe tá não existe limitação no número de cursos mais uma perguntando quando eu acho que vai ser a prova profissional olha dá um chute aqui tá dá um chute aqui acho que a prova pode ser esse ano ainda porque a lei é um problema que vocês sejam nomeados então acho que a prova pode sair esse ano ainda vocês fazerem a prova esse ano porém só ingressar na corporação no que vem tá isso é o que eu acho tá não tô dando certeza aqui mas como a lei só proíbe ser nomeado e não fazer o concurso vocês vão poder fazer o concurso esse ano mas ser nomeado de fato ingressar na corporação só no ano que vem é vamos lá a prova sendo esse ano esse ano mesmo os aprovados anos do CFO longe do Rio queria saber o tempo que teria pra eu mudar para mais perto então Lucas o que acontece muito tá do pessoal não sei onde você mora mas acontece muito do pessoal não vir morar aqui no Rio não tá porque não vale a pena porque você vai ficar internado então você vir morar aqui no Rio você vai pagar o aluguel pra ficar lá dentro da academia a maior parte do tempo então não vale muito a pena o que acontece muito é o que a gente chama de Arataca aqui né é o pessoal que mora longe vem pra fica durante a semana aqui na academia segunda a sexta e aos finais de semana volta pros seus aposentos aí por mais que more longe então isso acontece muitas vezes aí o pessoal o Charles falou aí o pessoal às vezes vem de outro estado como já teve o vídeo aqui do pessoal de Roraima que eu coloquei aqui tem um coronel de lá que ele fez o CFO aqui no Rio então ele mesmo que não voltava pra casa direito ficava de domingo a domingo aqui provavelmente voltava só nas férias que é quando ele tinha mais tempo de ir lá pra Roraima então isso acontece com o pessoal que mora no interior em Resende Itaperuna ou algo do tipo vem ficar de segunda a sexta na academia com todo mundo e aos finais de semana volta pra casa tá certo? acontece muito disso Gabriel Paixão Bom, Meiros do Rio podem fazer curso fora do país em outros estados? Pode, tá? Fora do Brasil que eu conheço tem eu só conheço militares que fizeram florestal de Portugal não conheço assim de perto militares fizeram outros cursos em outros países tá? mas tenho conhecimento que militares fizeram cursos de florestal lá em Portugal e voltaram pra cá cursos que duravam um ou dois meses lá em Portugal então é bem interessante em outras corporações eu sei de militares que já foram pra fora já aqui no Rio é mais difícil de acontecer mas de fazer cursos em outros estados aí até o chat tá falando aí fazer curso em outros estados já tá bem mais comum tá? eu inclusive tô tô me preparando aí pra fazer um curso aí fora do estado beleza? então hoje em dia tá tá bem melhor pra fazer o curso fora do estado então o pessoal tá indo pra pra Espírito Santo pra fazer o curso de combate a incêndio o pessoal tá indo pra Goiás pra fazer o curso de busca com cães o próprio Charles aí foi pro Tocantins fazer o curso de mergulho lá tem aí já foi pro Nordeste já foi pra Santa Catarina o foram fazer agora os companheiros que fizeram a florestal comigo aqui no Rio foram fazer o florestal lá em Goiás então são corporações aí que tem recebido os militares de outras corporações pra poder formar no seu método lá com a sua doutrina beleza? LC de Lima posso? posso sim vou deixar salvo depois vou fazer aqui vou pedir só um favor pra vocês tá pessoal essa live aqui tá sendo feita de bom grato né por mais boa vontade mesmo ninguém tá pagando nada aqui e a forma que vocês tem de de me dar um retorno é vocês indo lá no meu canal do Youtube que infelizmente nossa live hoje não conseguiu ser por lá então vai lá se inscreve curte lá nossos vídeos vocês vão me dar uma moral imensa vou ficar muito agradecido se vocês fizerem isso aí se vocês estiverem gostando da live tá? com forma de agradecimento se vocês puderem fazer isso eu agradeço muito deixa eu ver a pergunta aqui do Lucas qual era mais legal de se especializar dentro da corporação? pô cara tem muitas áreas interessantes não tem como falar mais legal vai depender vai depender muito vai depender muito do seu gosto tem o pessoal que gosta muito de praia então vai ser guarda vida como o Charles fazer o salvamento no mar tem o pessoal que vai pra filiária de mergulho o pessoal que gosta mais da parte mais radical então vai fazer um salvamento altura pra quem gosta de se embriar na mata vai fazer um florestal vai fazer uma montanha ou algo do tipo então assim tem muitos cursos interessantes interessantíssimos na corporação tá? não vou falar pra vocês que são leves o próprio curso de guarda vida é pesado pra caramba eram oito meses de curso agora acho que reduziu mas é pesado demais tem que nadar correr é uma área pô bem pesada exige muito do seu psicológico principalmente e do seu físico então nem se fala mas é bem interessante bem interessante só de você pensar na ideia que você trabalha na praia não é algo bem interessante mas segundo relatos aí a praia nunca mais é a mesma você nunca mais vai ficar em paz na praia quando você for no lazer você vai ficar toda hora olhando aí pra ver se tem alguém afogado até o Charles pode confirmar se ele fica assim quando ele vai a praia no lazer mas tem muitas áreas interessantes tem muitas áreas interessantes tem muito curso bom tem que se preparar psicologicamente fisicamente mas se você for pegar ali o que cada função faz tem muita área interessante muita área interessante segue segue lá Charles é nosso parceiro aqui fera demais sabe muito de tudo vamos a pergunta aqui do dois produções brigadista pode dar instrução como aula básica de incêndio emergência olha os brigadistas cara ele não tem muito vínculo assim com a corporação a corporação deles a carteira deles é emitida pela corporação tá por um órgão chamado DGST então mas assim fora isso não tem muito vínculo por escolas credenciadas na corporação mas fora isso não tem muito vínculo não é normal tá não é comum você ver brigadista dando instrução pra militares da corporação tá não é comum se existe aí eu realmente não sei e não passei por isso nesse meu tempo que eu tô aqui na corporação não duvido nada que os caras tenham muito conhecimento até porque eles trabalham muito em NR e tudo mais é um conhecimento bem técnico e a gente tem o conhecimento técnico e a gente bota muito também a nossa experiência nossa prática ali tá é basicamente essa a diferença a atuação a nossa atuação é muito mais incisiva a gente atua bem mais do que eles tem um conhecimento técnico conhecimento teórico muito grande a gente tem também esse conhecimento teórico e também tem a experiência prática é bem é mais ou menos essa diferença aí entre os brigadistas bombeiros civis bombeiros militares quando eu digo a experiência e o conhecimento mas eles podem sim dar instrução tem tem empresa aí que contratam eles pra poder formar turmas né então pode sim dar instrução até o pessoal que ganha um dinheiro forte aí dando instrução pra pra civis tá pra militares não não lemos ter visto tá certo pergunta pergunta aqui agora do Caio Soares galera que é praça no corpo de bombeiros tem a honra de se casar com o teto de aço ou só os oficiais olha regularmente cara eu não sei eu não sei se no regulamento ele fala sobre o teto de aço tá eu nunca fui no no casamento de praça que teve não mas acho que não tem nada que impeça não ninguém nada vai te impedir não né pra portar a espada né não sei se vocês sabem é só os oficiais que portam a espada né os praças não tem não tem esse armamento digamos assim né mas então pra fazer um teto de aço eu teria que contar com a colaboração aí de alguns oficiais né amigos conhecidos que serviram com ele e tudo mais pra fazer o teto de aço né os praças não tem esse recurso então ele sendo praça ele teria que ter aí uma certa amizade um vínculo afetivo com alguns oficiais pra poder fazer o teto de aço dele lá e ficar bonito lá na foto né a cerimônia mas não lembro de nada que impeça não não lembro do regulamento falar algo do tipo nem nada não teto de aço é quando a noiva e o noiva passar forma um corredor né de oficiais eles cruzam as espadas né e o os noivos passam por esse corredor o nome disso é teto de aço que a gente chama você deve ter visto em alguns filmes aí mais antigos e tudo mais em relação a isso se a prova se a prova do CFOS e o MR for em 2022 qual mês você apostaria que seria o edital da prova olha cara o edital se for em 2022 realmente o ingresso eu acredito que o edital da prova sai pra setembro outubro a prova seja no final do ano e corra como sempre correu o concurso em janeiro vocês fazendo o teste físico né meados de janeiro fevereiro fazer o exame de saúde seguir a sequência e vocês ingressarem em março do ano que vem tá eu acredito nessa nessa rotina aí que sempre foi a rotina do CFO e com essas complicações nos últimos anos aí o fato de aquele período aí de correção do governo e tudo mais tem que ver que não teve concurso teve que fazer no meio do ano ou algo do tipo então eu acredito que o ideal vai voltar pra rotina normal o edital sai no meio do ano meio pro final do ano ali em setembro e o edital sai no meio do ano em setembro e vocês ingressarem só no ano que vem acredita que seja o ERG ou o FGV o FGV já tá definido isso só vai publicar aí mais futuramente antes da eleição não cara eu creio que não não sei porque a gente ainda tem que esperar aí sair a banca sair a definir realmente a banca né sair em diário oficial então assim é um processo que vai se demorar primeiro vai sair a banca depois vai ser o edital e por aí vai desenrolar o processo então assim pra mim não faz muito sentido fazer a prova agora às pressas pra vocês só poderem ingressar no que vem entendeu eu acho que não dá tempo que vocês ingressarem até o 2 de julho fazer toda essa etapa até o 2 de julho então não vejo por que a prova ser agora deve ser mais pro pro final do ano aí e vocês ingressarem tranquilamente ano que vem com o carro beleza tem um aqui que a pergunta que ele mandou é como eu tô tô bem meu amigo muito obrigado próximo concurso aberto para o CFO que a gente já tá falando aqui né a gente já tá falando aqui que vai ser aí durante o ano acho que o próximo concurso do subemérgico vai ser o CFO soldado de carreira acho que é uma realidade muito longe ainda se se vai ter vai ser muito mais pra frente creio que não vai ser por agora pra PM talvez deve ter esse ano aí deve ter esse ano eu acredito ser a mais mais forte pra PM mas porque não tem temporário na PM né então então deve ser mais pra PM esse ano pra bombeiro já vai ingressar os temporários aí creio que esse ano não vai ter pra soldado de carreira não pra ingresso esse ano eu acho que não eu acho que não vai dar tempo respondendo a pergunta aí do Zé Lucas eu acho que não vai dar tempo de ingressar esse ano tá porque eu já comentei aqui na lista live ano de eleição você só pode ingressar ser nomeado até três meses antes até três meses antes das eleições né então até 2 de julho você tem que ser nomeado então acredito que esse ano não vai ter não então aproveita esse ano que vai vir muita informação a prova deve acontecer esse ano mas se vocês ingressarem esse ano eu acho que não vai acontecer por causa do curto período de tempo tá certo? deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas aqui que ficaram pra ver se tem uma coisa que eu não respondi se tiver mais perguntas aí também é só mandar Lino aí perguntando quanto tempo dura o CFSD por somação de soldados pra quem não sabe aí normalmente dura um ano cara mas esse oito meses um ano tudo mais mas tem sido bem reduzido porque hoje em dia eles implementaram já o recurso do EAD né ensino à distância então esses cursos de formação que estão sendo feitos aí na corporação tá com tá com tá com tá com EAD então tá facilitando a vida bastante aí do pessoal tá certo? porque escolheu o Cibermed então Luca contar então aqui brevemente a minha história já falei no começo da live mas vou falar de novo porque que eu escolhi é durante ali o ensino médio né que é onde é aquela fase que você pode definir ali o seu futuro o que você vai fazer tudo mais quais vestibulares você vai fazer eu não tinha muito gosto não pela área que eu tava seguindo eu fazia mecânica na na CFET então eu não tava muito afim de seguir essa área de engenharia tudo mais mas eu já tinha um primo que ele tava desde o primeiro ano do ensino médio ele tava estudando bastante já tem um primo né tava estudando bastante pro CFO o pai dele meu tio era militar do corpo de bombeiros veio de praça foi pra casa major né veio de soldado e foi pra casa major então sempre foi uma referência muito de pai de pessoa então de profissional hoje em dia também que eu conheço o lado dele profissional também então é muita referência pra mim sempre foi uma referência pra ele então ele desde do primeiro ano do ensino médio ele já vinha estudando quando ele se formou no ensino médio ele ainda ficou mais um ano tentando né não passou logo no terceiro ano ficou mais um ano tentando e passou então fui acompanhando com ele como é que era a rotina de CFO me encantava muito a profissão primeiro tem a inspiração do meu tio do meu primo agora me fez ficar mais latente ainda né isso em mim eu sempre tive o pensamento que eu coloquei aqui agora sempre achei que que na nossa profissão a gente talvez não faça a roda da sociedade girar né a gente não não vai produzir alguma coisa pra roda da sociedade girar mas a gente tem a possibilidade de salvar a vida de alguém que vai fazer essa roda girar então eu sempre pensei pô cara eu posso salvar o cara que vai inventar uma vacina importante aí depois o cara que vai inventar a cura do câncer se aduida esse pensamento ou não não sei mas eu sempre tive esse pensamento tá você receber um salário pra poder estudar era algo que pô me encantava demais me encantava demais eu via muita gente assim minha mãe é exemplo disso também trabalhava depois estudava chegava tarde em casa então você trabalhar e poder você trabalhar estudar e receber pra isso era algo que me encantava demais você não pegar o ônibus do seu trabalho pro seu pro seu estudo também era o que me encantava demais não aguentava mais pegar o ônibus não mas foi mais isso cara e vendo ali a possibilidade porque a primeira vez primeiro ano de estudo também eu quase passei então eu vi que se eu tentasse um pouco mais eu ia conseguir no segundo ano eu fiquei fora no dia da prova fiquei super nervoso então daquele branco aquele breu eu tinha estudado bastante mas fiquei super nervoso no terceiro ano que eu fui tentar ali fazendo pra vestibular já tinha tentado logo depois do ensino médio esse ano que eu fui conseguir ser aprovado estudei pra caramba muito, muito mesmo consegui ser aprovado bem classificado passei na UES como 05 depois vocês podem procurar meu nome aí no Google que vocês vão achar essa tabela aí passei como 05 já era 03 de turma nas outras etapas infelizmente acabei sendo aprovado no exame de vista e tive que entrar na justiça só fui conseguir ingressar na corporação no ano seguinte em 2014 junto com a turma 57 aí beleza? pessoal acho que eu já vou finalizando já disponemos bastante coisa vou deixar essa live aqui salva espero que tenha tenha trago aqui a informação pra vocês tá? como eu já falei antes pô a forma que vocês tem aí de me agradecer se vocês gostaram aqui dessa live se vocês gostaram dessa informação vou lançar muito vídeo ainda esse vídeo esse semana esse final de semana ficou complicado a nossa área aí de YouTube não consegui gravar o vídeo pra postar não consegui fazer a live agora mas pra não deixar vocês na mão aí ter essas informações eu fiz aqui essa live aqui pra gente caminhar junto então se vocês puder tiveram uma forma assim de me agradecer né peço pra vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube assistam nossos vídeos deixa lá o sininho comenta lá nos ajude a movimentar o nosso canal no YouTube que é a forma que vocês tem de me agradecer beleza? então ó forte abraço fiquei com Deus um excelente domingo é pra vocês até a próxima semana que vem se Deus quiser tem vídeo novo aí no YouTube e durante a semana a gente vai postando aqui o nosso no nosso Instagram beleza? obrigado aí Charles pela moral de sempre meu irmão em breve estaremos juntos aí fazendo um novo trabalho muito interessante aí pessoal valeu? um abraço fiquem com Deus e até mais e até mais e até mais e até mais